Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Infelizmente está tendo vídeos novamente no canal Depois de dois dias sem vídeos, peço desculpas, né, pra quem viu o vídeo ontem eu expliquei Mas de um breve, dando uma explicada assim, bem breve mesmo Não estive me sentindo bem nem no domingo e nem ontem, por isso que não saiu o vídeo Hoje não estou 100%, mas estou muito melhor, estou felizmente bem o suficiente para gravar Diferente de ontem, domingo assim, eu até poderia gravar, mas não estava assim, sabe Mas ontem, ontem assim, olha, estava horrível, sabe, extremamente desconfortável, com muito desânimo Mas hoje estou, não estou 100%, mas estou bem o suficiente para gravar Finalmente, eu odeio deixar o canal sem vídeo Mas voltamos de volta, né, então nesse vídeo irei reagir a Yuta Okotsu, Jujutsu Kaisen, Rainha das Maldições Do Marquinhos junto da Anne Nossa, eu me senti até mais animado para poder gravar, hein, finalmente eu odeio ficar sem gravar É uma coisa que eu gosto mesmo, sabe Estou muito curioso, mais uma música sobre o Yuta, já vi várias músicas sobre ele Mas aqui já vai ter a participação da Rika, bem provavelmente Principalmente porque Marquinhos Ficchiani, já diz ali no título, né E isso é uma coisa que já me agrada muito logo de cara Porque eu vi recentemente a Anne fazendo a Rika e a voz dela combina tão bem com a personagem Que eu vi na música da Dia, que ela lançou lá sobre os seteceiros de classe especial Que era lá o Kato fazendo o Gojo, o Crono fazendo o Gueto A Dia fazendo a... como é que era o nome dela? Aquela que foi mestre do todo, a... esqueci o nome dela Mas vamos lá, que ainda não teve muito destaque Ah, me fugiu mesmo o nome da personagem Depois teve o Taka fazendo o Yuta e a Anne fazendo a Rika E eu lembro de comentar lá naquele vídeo como a voz dela combinava muito bem com essa personagem Então eu estou extremamente curioso e ansioso mesmo para ver ela interpretando a Rika novamente aqui nessa música Junto do Marquinhos, que estará fazendo o Yuta, né E o título é uma coisa que já me agrada bastante É até... acho que é a primeira música sobre o Yuta que eu vejo o título ser rainha das mausias Ao que acaba combinando bastante com o esquema dos dois personagens Mas isso até me pegou de surpresa, esse título Porque... tipo, é uma coisa totalmente relacionada a eles Mas... sei lá, é que pra mim é o tipo de título que eu achei meio que óbvio Sempre relacionar com eles e tal Mas acho que é a primeira música mesmo que eu vejo do Yuta que contém esse título, sabe Pelo menos que eu lembre nesse momento Talvez eu tenha visto alguma com esse título Mas não lembro Então é um ótimo título mesmo Estou muito curioso, muito ansioso mesmo para poder escutar essa música Então vamos ver, né Deixa eu só botar o fone Em 3, 2, 1 e... Opa, já! O amor É a pior modição Que poderia existir Se o seu presente Um ano de noivado E agora o nosso Amor está selado Estou prometido quando a gente crescer Vamos nos casar Mas na minha frente eu vi você morrer Como juntos iremos ficar Ok 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 Eu já tentei Não feri ninguém Mas é livre dias que eu poderia salvar E pra isso basta aprender a consolar É que só soube responder Quando você me questionou Questiono É por isso que eu vou Com o sonho só causou uma dor Mas essa história não distorça Não foi você quem me amaldiçoou Ricardo Me empreste sua força Ok Ok Vai ser muito definíssimo Ok Foi um ótimo refrão Com vontade Com vontade Com vontade Com vontade Com vontade Então rica chance Você não me amaldiçoou Prometo que vou viver Para livrar você de mim Na escola jujutsu eu vou Tartarei meu melhor Até o fim Não posso liberola Então vou imbuir Ele já amaldiçoou Na arma que me servia Não sei quem é você Não sei o que você quer Ah, gosta contra o gueto, né? Com vontade E batendo Com vontade Não sei quanto show Você vai me matar Tenho certeza Que não Você devia protege Ele tá agindo assim Você vai Vai tirar Lá rica chão de mim Quem é essa mulher Ela me salvou Ela me salvou Ela te acima Uma porboleta Uma por Mas tem alguém rica chão Que me afúria incendeia Eu odeio esse homem Então ele tem que ter O que é isso Não! Até o fim O nosso amor Acabou a ronda E a sua rainha Lágrimas Que caem Vão me mostrando que essa será nossa última vez Eu ainda não me perdoei Eu ainda não me perdoei Valeu cada tempo contigo a mais Tanto que eu te causei Acho que amamos demais Ok Tenho teorias A partir desse final E com algumas coisas que eu já sabia antes Mas enfim Primeiro comentário sobre a minha música Depois teorias Eu gostei muito dessa música É o que eu já tinha comentado lá no início do vídeo A voz da Anne fica perfeita para a Rika A voz da Anne encaixa tão bem com a personagem Negócio muito como eu trago essa questão Bastante pontos da música Principalmente ali no refrão que fica ainda mais marcado Mas ainda mais sim também no início Que já começa meio que a música com isso Com essa questão do amor ser a pior maldição Que até me lembra bastante A música da Dia Será que foi uma referência? Justamente porque a parte do Taki da Anne Fazendo o Yuta e a Rika Naquela música da Dia Começam O amor é a pior maldição que existe E aí que começa de uma forma bem similar Mas eu gosto muito de como reforça essa questão E a partir dessa música eu posso teorizar Que possivelmente o Yuta Ele queira liberar Não libertar Assim liberar a Rika Tirar ela Daquela maldição Porque ele traz bastante Que nessa música Que não foi ela que o amaldiçoou E sim Ele que amaldiçoou ela A partir desse amor ali Dos dois Né E Eu não sabia desse final Então já no filme Ela é libertada Porque recentemente Eu vi num grupo de Facebook Lá sobre o Jujutsu Kaisen Que ele estava usando a Rika Eu li lá num comentário Tipo alguém perguntou Coisa tipo Ah Mas ele Ela não tinha sido liberta E Colocaram Falaram que ela era tipo Uma invocação Tipo os Shikigamis do Megumi Agora eu fico curioso Então ela já foi libertada no filme Nossa que pena Eu achei que era só tipo Mais pra frente o mangá Mas a partir das imagens Dá a entender que sim Que ela foi liberta ali Uma pena né Porque eu gostaria de ver Mais coisas Dos dois Antes dela ser libertada E sei lá E pra uma nova fase Por assim dizer Mas enfim Eu gosto bastante dessa música Eu gosto muito Com essa música Na grande maioria dela Traça a questão Mais de um dueto Ela canta um pouquinho Ele canta um pouquinho Os dois cantam juntos Isso é uma coisa Que eu gosto muito E Eu ando vendo a Anny Em tantas músicas Assim ultimamente Desculpa Eu ando vendo a música Música não A Anny em tantas músicas Assim ultimamente Com tantos canais E é uma coisa Que cai muito bem Com a voz dela Nossa eu adoro a voz da Anny Então Ver ela em mais uma música Assim me agrada bastante Essa música vai pra mim Pra ler de músicas favoritas Porque eu gosto bastante Como eles trazem essa questão Não principalmente Da maldição que os personagens Acabam se envolvendo E também Na forma de como Os dois meio que vão Como posso dizer Apresentando a história Ele canta um pouco Ela canta um pouco Assim Meio que Não exatamente explicando Mas contando essa questão Lá desde Da infância deles O anel Noivado A morte da rica A maldição E tudo mais Entende Até que chega ali o ponto É frão Depois o guia Tu tenta invadir a escola Aí naquele momento Até Ele Ele até canta sozinho Porque Aparentemente Deixa eu pensar Ah não É porque Ele não chama A rica Aí Ela só volta A cantar Quando Então o Yuta Chama ela novamente Não? Eu acho que é É minha teoria Enfim Ah E uma coisa que eu tinha lido Recentemente Sobre a rica É de que ela Era extremamente Ciumenta E odiava As pessoas Muito fácil Então acho que Justamente por isso Que tem aquele momento Que ela pergunta Quem era aquela garota Se referindo a Maki E ele fala Ah ela é uma borboleta Trate como uma flor E tudo mais Justamente para a rica Possivelmente Não tentar matar a Maki Bem provável né Enfim Um ponto que eu gostei muito Dessa música Foi naquela questão ali De quando ele tá com aquele megafone Que tem os mesmos símbolos Da fala amaldiçoada Do Togi Bom Acho não Eu ia falar que eu achava Mas tenho quase certeza Nem que a música me confirmou né Que naquele momento Que ele usa a fala amaldiçoada Que eu sei que o Yuta Consegue usar também Que ele Diz ali né Que se ele odeia alguma coisa A rica também odeia Depois ele fala Tipo Morram e tal E não sei se necessariamente Foi só a fala amaldiçoada dele Amplificada pelo megafone Ou se foi Sei lá Um Ele conseguiu Destruir todos aqueles Que parecem ser bastante gente Imagino que sejam maldições Evocadas pelo gueto Com a ajuda da rica Não tenho certeza Mas pude teorizar mais Pude descobrir que então Ela é liberada Aqui já no final do filme Que eu achei uma pena Mas eu gostei tanto dessa música Essa música como eu falei antes Vai para o atlete de músicas favoritas Porque foi Ótima Enfim E como eu falei antes O ponto que eu mais gostei Assim De eles focarem mesmo Na música Essa questão Que os personagens trazem Sobre o amor Ser a pior Uma audição que existe E tal Justamente por Porque Por conta desse amor deles Que gerou a rica E todo o resto Ah Só um detalhe Que meio que as minhas teorias Então estavam certas Sobre o gueto Querer Capturar Consumir A rica É Ele consumia Enfim Porque ele traz aquela questão De que O Yuta No caso o Marquinhos Traz aquela questão De que o gueto Não iria tirar A rica dele Então a minha teoria É mesmo Que ele apareceu lá Justamente tendo O Yuta como alvo Não o Yuta especificamente Mas a rica Mas acaba sendo o Yuta também Porque os dois Têm esse tipo de ligação Eu diria Enfim Então eu gostei muito Essa música Foi realmente ótima E como eu falei antes Vai para o meu playlist De músicas favoritas Enfim Então o vídeo foi esse O único vídeo original Estou aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau